Fala galera do canal do Torcida! Hoje vamos falar de um argentino que quase vestiu a camisa do Peixe. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Bora para o vídeo! Em 2011, Paulo Bruno Ezequiel de Bala teve seu nome oferecido ao Santos, quando ainda defendia o Instituto, seu primeiro clube. Naquela altura, o atacante arrebentava após a sua estreia como profissional e fazia a modesta equipe cordobesa brigar ponto a ponto com o gigante River Plate na Série B local. Antes mesmo do fim daquele ano, ele teve 100% de seus direitos econômicos comprados por um fundo de investimento em inglês, representado pelo agente Gustavo Mascardi. Com trânsito no mercado brasileiro, após intermediar a vinda de D'Alessandro e outros, Mascardi então passou a discutir o futuro do atleta de então 18 anos recém-completados. O objetivo era fazer do Santos, em alta com o treino da Libertadores, um trampolim para a Europa. O alvinegro praiano era tratado como uma vitrine sedutora para valorizá-lo. Ainda mais por abrigar Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia. Conforme apurado pelo ESPN em uma matéria, com as partes envolvidas, o modelo do negócio não foi considerado atrativo pelo Santos, que teriam direito a um percentual reduzido em uma eventual venda. Foi descartado também por sua experiência se restringir tão somente a segundona da Argentina. Pouco depois, o Santos acabaria fechando com outra promessa vizinha, o Patito Rodrigues, do Independiente. Que beleza! Que beleza! E você, torcedor, sabe no que deu, né? Continua? Com 18 gols marcados, Dybala seria vendida ao Palermo por 6 milhões de euros ao fim da campanha que não resultou no acesso. Em 2015, foi contratado pela Juve por 32 milhões de euros, onde atua até hoje. E aí, torcedor Santista, sabia dessa? Se não sabia, ficou bem triste agora, né? Com certeza. Se gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, torcedor!